É o gol! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos ver a bola ali! Aê, a galera se eu estiver! Vai em casa! Vamos ver, não! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Obrigado. 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 E aí galera do céu com a saúde do Gil aí, ó Guilherme Pouf, da Lopes, Brindle E o Wilson Cine, da Combate Club Ele pede a pesquisa aí, ok? Segundos fora 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 Segundos fora